Galera, bora responder essa questão. Os compostos A, B e C pertencem respectivamente às funções orgânicas. Vamos lá. No primeiro composto A, nós temos um carbono que é saturado, ou seja, só tem ligações simples ligado ao H. Então, isso aqui é um álcool, beleza? É um álcool. Tá. No segundo composto, nós temos uma carbonila, que é um C duplo ligado a hidrogênio. Então, nós temos a função aldeído. Aldeído. Beleza? Aldeído. E no último aqui, nós temos a carbonila, C dupla O ligada à hidroxila, que é o H, formando a carboxila, que é a função ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Por isso, a nossa resposta, então, vai ser álcool, aldeído e ácido carboxílico, que é a letra A. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.